E aí galera da Far Pit Club, beleza? Hoje nós vamos dar início ao projeto Fica Grande Porra Aqui ó, Fica Grande Porra Fica Grande Porra Esse vai ser o reality da Far Pit Club Então, reality por que que a gente dê esse nome? Eu nunca vi, Fê, eu acho que em canais aí de musculação Alguém que fez um reality na verdade Mostrando o dia a dia da pessoa Todo o processo que ela vai fazer Do início ao fim, mostrando tudo Então a gente vai dar esse nome exatamente por isso Como que a gente vai fazer isso? Vai ter uma câmera mostrando 24 horas o que eu faço? Não Porque não dá Mas eu vou pegar então meu celular Vou pegar uma camerazinha, uma handcam E vou fazendo takes do meu dia Todos os dias, tá vendo? Todos os dias vai ter um take Então eu vou vir aqui treinar O Felipe vai esmagar aqui A gente vai fazer um take A galera vai acompanhar nosso treino Vai acompanhar a alimentação do Renan Do dia a dia O que ele tá fazendo Os suplementos que ele tá fazendo A ingestão Tudo Então tudo isso vocês vão estar acompanhando aí E vendo a transformação do shape lagartixa do Renan Certo? Exatamente É verdade Eu dou risada porque é verdade Mas vai ficar bom Vocês vão ver Eu vou mudar o Renan da noite pro dia É rápido aqui É rápido pela dedicação, né? Exatamente Então Vocês que já querem começar a acompanhar Façam o seguinte Primeiro passo Se inscrevam no canal Youtube.com Barra Renan 4Fit Club Por que esse novo canal? Porque Como a gente vai jogar material todos os dias Às vezes tem gente que já tá inscrito no canal 4Fit Club Que não quer ficar vendo vídeo todo dia Então Lá vai estar os vídeos Do que tá acontecendo realmente Tudo Eu vou tentar colocar Um pouco Um dia o que eu tô comendo Quais são os segredos Se tem tempero Se não tem Quais são as junções Por que que eu tô fazendo essa refeição E os suplementos Um dia Ó Tô tomando tal suplemento pré-treino Tal Durante o treino Ou não Entendeu? E o treino Ó Tô fazendo esse treino hoje Então Tudo que vai acontecer Vai tá lá Todo dia Vai ser comprometido aqui Eu vou colocar um vídeo Do que tá acontecendo na evolução Nesse canal E na semana Vai ter um resumo de tudo Que vai vir pra cá Então Toda a galera que tá inscrita aí Vai acompanhar também por aqui E quem quer a fundo mesmo Vai pro outro canal Que lá vai ter bem mais detalhado Então galera Vamos acompanhar aí Semana que vem Nosso primeiro take aí Do reality Que fica a grande porra Quais são as principais dicas E partes que a gente vai trabalhar Do Renan Se ele vai primeiro Aumentar o peso Se ele vai trabalhar A massa magra Em cima da musculatura Que ele já tem Tudo isso envolvendo O objetivo do Renan Então vamos trabalhar o treino Ele vai mostrar Qual vai ser o treino Que a gente vai tá fazendo As refeições O pré-treino Sólido Líquido Durante O pós Quando dorme Quando acorda Tem que fazer as quantidades Em carbo e proteína Se é 3 gramas A cada quilo corporal De proteína Se é 5 de carbo Que não é A gordura Se tem comer gordura Ou não tem Então a gente vai trabalhar Toda essa questão Que a galera tem dúvida E vocês vão ver Que a gente vai ter Uma transformação no corpo Sim Em conta de treino E alimentação E aí É isso que a gente vai mostrar Pra vocês Pra vocês estarem acompanhando E tentando fazer em casa também Beleza? Então galera Espero que vocês acompanhem A gente vai tentar fazer O mais detalhado possível Pra todo mundo Ter acesso a isso Então até Nas nossas redes sociais Exatamente Facebook Instagram Instagram é Fefrancooficial Tentar colocar Qual é o trabalho Que a gente tá fazendo No momento Pra gente tá mudando o corpo E vocês estarem acompanhando E tentando você também Ter uma transformação No seu corpo Pegar essas dicas principais Aí pra gente tá mudando E vamos trabalhar Em cima disso aí Vamos mostrar pra galera Como é que é Acompanha lá também Começo ao fim Até o final do resultado Exatamente Vamos fazer uma foto De antes e depois Que vai ficar show A gente vai mostrar peso Percentual de gordura Ele tá de fazer uma bio De repente vai fazer Uma avaliação De dobras cutanas Tudo isso a gente vai mostrar Onde que a gente vai trabalhar Entendeu Fazer a coleta de dados Do Renan Bonitinho Pra fazer um trabalho bom Pra fazer todo o acompanhamento De primeira mesmo E que todo mundo aí Vai ter acesso também E vai conseguir fazer Se tiver dedicação também E vontade Então é isso aí E aí Felipe Curtiu? Fica grande porra! E aí galera Da Forfeit Club Beleza? Como nós já falamos No outro vídeo No, 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 no No outro vídeo Vai, Ana Consegue Mas não dá Como é que eu vou me concentrar? E volta o cão arrependido E aí galera Hoje eu vou explicar Sobre o meu projeto O asso ruído E o rabo entre as patas E volta o Renan arrependido Vai mano Vai, chega Ó Você tá indo também, velho Eu não tenho como não rir Eu tô rindo mais da sua risada Do que da gracia dele Hoje é Focar mesmo no músculo É fazer ele crescer Fazer ele bombar Inflar, tá bom? Ó De